O que é que esse cara tá arrumando, velho? Caralho, olha, existem dois jeans aqui, um do lado do outro, velho. Eu tô no Rei Leão aqui, vai, a gente vai atrás da main, não vem aqui não. Se quiser cair na frente da main, eu tô... Eu vou rodando sua palha, acho que é. Ah, tá focado em mim. Se quiser cair aqui, eu... Se quiser cair aí, eu tô aqui, deixa. Tá. Tá, eu vou... Que isso! Que isso! É por isso que ela colocou os Adam, é pra ela givar a Chase pra recarregar rapidão e voltar pra Chase. Meu Deus, todos a gente tá aqui, velho. Mano, eu vou seguir a Chase, foda-se. É, segue mesmo. Eu vou enrolar a Kai Palette. Tá rito. Não, não tem por que eu ser Kai Palette, é só a Palette Forte. Não, mano, essa daqui não é... Essa daqui contra a Huntress é... Ela precisa lá dar um... Ué, Huntress? Ué. Huntress! Você voltou em mim, voltou em mim. Ela tá muito perdido, ela tá muito perdido. Eu tô aqui perto também. Mano, o engraçado é que ela não quis nem pegar o hit em um lá, não. Ah, meu Deus! Eu vou deixar de... Ué? Meu Deus! Fazer, gente. Eu perdi ela. Ela viu, ela foi dar um walk, beijou a parede, velho. Pô, tá bem forte. Calma, cara. Tá me deixando pressionado. Caiu. Ah, ela não tá com Insta, mano. É que eu achei que ela ia atacar Insta. Ah, Easy. Ah, se quiser cair aí, agora eu tô aqui. Ele me viu. Vou ficar girando o bagulho aqui com ela. Oh, não, não. O quê? Olha onde ela tá, como? Pô, imagina se ela até acertasse, velho. Ia ser histórico, né? Sim! Sim! Essa Huntress ia ter história pra contar. Nossa, ela tá tentando um bagulho aqui diferenciado, mano. Galera, cadê o Eme? Ah, velho casa não. Você já recuperou o seu bagulho? É, já. Tá. Ela vem me errei. Ah, não. Foi meu sacerdote. Ela tá vindo em mim. Ela te perdeu? Liga meu adrenal. Meu Deus. E ela... Mano, ela tá no ponto sozinha, velho. Ativou meu hope, se ela me achar, mano. Eu tô abrindo aqui, ó. Já o papai. Mano, eu não tô entendendo nada, mano. Nada, velho. Eu não entendi nada que você falou. É, com certeza é o Adam lá, velho. Ela me viu. Se ela não me vê, mãe. Não, não vê, não. Ou tô pro risco. GG. Vai tomar no edge. Vou na casa. Meu Deus, já tá aberto aí. Pô, tô comendo também no edge agora, mano. Não é, mas... Falhou pelo subzan, Henrique. Nossa. Tem dois rei no set, tá? Pô, mas ele... Ele tem um... Cara, ele tem um penta. Aham. Ele tem um penta. São dois nove e dois set e um main. Dois nove? Sim, tem dois no nove. Tem um fundo nove e um do lado da main. Ele bateu a serra lá. Se tiver gente no meio do mapa... Nossa, eu tô na área de zone fodido aqui. Eu vou tentar matar a main já, velho. Tô indo pra aula. Ai, meu Deus. Tinha que me acabe. Cara, tem um gem no meio do mapa, mano. Tem um hexagem, velho. O que que é isso? O que é isso? Olha que bizarro, mano. O que é isso? Vamos usar o player. Olha lá o Bill correndo. É que meu plano dá certo? Acho que tu chega E a fai é a base dele, né? É, Nemez, a perda do Cherk, Penhas e bambuz Não foi Penhas, não deu Penhas, claro Não, não, ele gritou Não, não, foi a parte do Cherk Mas deve ser alguma coisa stealth, mano Essa build dele é stealth Arrancou, talvez Não, arrancamos Deu duplo vault na caucina Pega 7 lá Fundo 7 Nossa, ele quebra pallet no espaço Acho que eu sei quem é Gente, ele não tá quebrando pallet Ele não usa motosserra Pra quebrar pallet, velho Mano, mete um trio nesse set aí Eu tô chegando O set, louco É set, é set O set, velho Palet de Vocês querem fazer set, velho Ah, tá ta em mim já Eu já tô vindo, mano É que era o reino do Vayner Ah, muito veloz Palet Ele perdeu Ele perdeu Ah, erro time Ele pulou Ele pulou duas vezes Tem bambuz, mano Ah, não tem a pallet longa Carai, cadê as filler, mano? Tá tudo aqui no 6 Ah, não consegui entrar no... Ah, não sei Nossa A Lívia já deu pré-Líviazão ontem Claro A Lívia... O Lívia deu pré-Lívia Caralho Caralho, esse... Esse perfe norueguês aqui, mano O Vilas tá... O Vilas tá... Ele não curte me jogar em alguma coisa, pelo menos Isso é besouro? Parou, rapaz Eu vou ficar lembrando... Ah... É... Não é besouro, não Ah Ele só não é muito bom de mira Mano, que cara esquisito Eu saio... Meu Deus Eu já ia no 2-3, tava... C-sinto Ah... 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 Tomou a técnica Ah, ele quebrou o guarde palet Ué Eu tô muito lento... Ah, ele é cego Não é, não Ele é pra caralho Acho que ele givou o esposo Não veio pra mim, não? É, ele veio pra mim, pô Não, ele veio pra mim Ah, agora... Deu salto Ele é muito boa Não, veio pra mim Caralho, cara Ele escorregou Ele tá comigo, pô Ah, tá Aqui... Ah, não, ele que ele tá ranhando Ah, ele mesmo Eu tô bem morto Não tem... Não tem... É, eu que dropei Eu te... Eu te... Eu te tanco É, não precisa mais Tá corchego em palet? Tem... Tem essa... Aquilo menino mineral aí, não tem? Uma, você quer? Não, não Eu... Eu quero nasce Tô... Não, não tem... Eu não to mais aí, tá? Eu vou pegar a gente Ah, tá Ah, véi Tad... Nossa, enfadigou! Meeeeee! É... Deixa na... É 3 gen aqui, pô. Eu vou gridar, mano. É isso. Eu vou dropar as funces. Ah, mas é aí, gente. Eu tô assim. Vou pegar esse aqui do... Nice. Já peguem aqui no... Comigo. Tá avançadão. Pega lá que eu vou ajudar o Vandy. Ah, ele veio por dentro, mano. Ô, Vandy, cê tem pallet? Eu já tô chegando. Eu tenho, mas eu não sei se eu chego. Tenho. Chego, chego, chego. Cê tá aqui? Tô, tô, tô. Nice, demo. Caralho. Vem pra mim. Tchau, tchau.